Dia 22 de março de 92. Quem é o pergunteiro? Bem, ó Clemens, ó Pia, ó Duxo, Virgo e Maria. As nossas línguas são latinas e, portanto, acho que o senhor desentende naturalmente o sentido. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Duxo e sempre Virgo e Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que seamos dignos das promessas de Cristo. A Salva Regina chegava antigamente até as palavras, ó Clemens, ó Pia, ó Duxo e Virgo e Maria, que não existiam. Mas um dia, São Bernardo de Claraval, o grande São Bernardo, doutor da Igreja, uma das maiores figuras da Idade Média e da história da Igreja Católica, São Bernardo estava rezando numa igreja da Alemanha, na zona renana, se não me engano, mas não me lembro que igreja era. O fato é que um membro do grupo nosso em Frankfurt, Alemanha, portanto, mandou-me contar que tinha estado nessa igreja, onde São Bernardo estava rezando, e que no chão havia uma pedra onde estava marcado com uma inscrição em metal, em bronze, uma coisa assim, o seguinte, que São Bernardo estava ajoelhado nessa pedra quando ele teve um êxtase. O senhor sabe o que é um êxtase, né? Ex stat, ex for stat, é quando a alma é arrancada do chão pela graça de Deus e fica pairando no ar. O que se dá em altos estados místicos, as almas que recebem revelações, que recebem manifestações especialíssimas do amor de Deus, Deus às vezes ele leva e fica pairando a chama do chão. E nesse êxtase, Nossa Senhora parece ter aparecido a ele, porque ele disse, ó Clemens, ó Pia, ó Dulce de Virgo Maria. E as palavras são tão adequadas para Nossa Senhora, ó piedosa, quer dizer piedosa no sentido de ter piedade, de ter compaixão. Ó clemente, é uma outra palavra para dizer a mesma coisa, ó sempre doce, no fundo é a mesma coisa também. Virgem Maria, acabou-se, é uma exclamação, ó Clemen, como quem acaba de ver a Nossa Senhora e que exclama inundado com aquela impressão que teve, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Virgem Maria. E depois ele baixou a terra. Ele não disse mais nada, porque os santos que recebem essas visões, essas graças, são muito reservados a respeito delas mesmo, o povo tomou nota e acharam que cabia tão bem no fim da Salva Regina, incumpridava tão harmoniosamente, que ele rezou todo mundo da piedade geral de toda a cristandade com a aprovação da Santa Sé, incumpridou a Salva Regina com essas escravidas animações. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E mais tarde, não tenho certeza, mas tenho a impressão que foi um ato da Santa Sé que fez o fecho. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que seamos dignos as promessas de Cristo. Quais são as promessas de Cristo? As promessas que ele fez àqueles que morressem em estado de graça. São as promessas do sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que, 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 bem. Então, para esses é prometido o céu. Por exemplo, a castidade. Bem-aventurados os puros, quonem delm videbuntur. Porque eles verão a Deus. Há cem promessas lindíssimas. E isso tudo se tem no céu, quando se morre em estado de graça. Às vezes com o purgatório mais ou menos longo, hein? Mas enfim, o purgatório passa, o céu não passa, o inferno não passa. Bem, enfim, então, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, quer dizer, as promessas de Cristo não foram feitas para qualquer um. É para quem leve uma vida que o torne digno da presença de Deus. Quer dizer, a vida sem pecado. A vida no estado de graça. Então, o pensamento final do Salve Regina se completou muito harmoniosamente. O que é clemente ou piedosa ou doce de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pois já que é tão clemente, tão piedosa, tão doce, rogai por nós. Agora, rogai por nós o quê? A gente quando pede, pede alguma coisa. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. É um pedido final do melhor que pode haver, é o céu. É uma lei que fica muito harmoniosamente constituída a Salve Regina. Os progressistas, sempre iguais a si mesmos, e sempre como não se deve ser, quiseram encurtar a Salve Rainha. Então, não dizem essa parte final, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, alegando que fica mais poético se determinar ao clemente, ao piedoso ou ao doce de Maria Maria. Mas isso é uma imbecilidade, porque a gente depois de constatar que ela é clemente, que é piedosa, que é doce, faz um pedido. Por ser ela apareceu manifestando sua clemência, sua piedade, sua doçura, é quase que provocando para que faça um pedido. Os senhores imaginem uma rua na qual haja vários mendigos, e passa por essa rua uma senhora ou um senhor com uma fisidormia extremamente bondosa, olhando para eles com muita compaixão, sempre doce no modo de tratar. Vê-se que é um homem muito rico, ou uma dama muito rica. Não é um incitamento, peça. Se ele não tem, ele tem, peça para ele. De uma coisa eu tenho certeza que, num caso assim, os mendigos pediriam, encheriam essa senhora, essa senhora de pedidos de doce. Eles dariam. Muito ricos eles têm. Mais rica do que Nossa Senhora é ninguém. Nossa Senhora tem Nosso Senhor Jesus Cristo. É o filho dela. Ninguém pode dizer, eu tenho Cristo. Mas Nossa Senhora pode dizer, porque ele é filho dela. Qualquer mãe diz do filho, meu filho. Bem, e portanto nós podemos dizer a ela, e devemos dizer, já que ela mostrou São Bernardo, mas mostrou de modo a que todo mundo ficasse vendo. Porque São Bernardo subiu, é um milagre que está diante de todos. São Bernardo subiu ao céu, ela sobeu o ar e ficou num êxtase, assim, olhando para ver, via-se que ele via ela. Era um milagre feito para que se compreendesse que não era uma ilusão dele, que realmente ela estava ali. O comentário final é, ó clemente, ó pedoso, ó doce Virgem Maria. É, na verdade, que é um apelo para todo o povo responder, rogai por Nossa Santa Mãe de Deus, para que seamos dignos da palavra de Deus. Bem, e por causa disso nós, na TFP, não seguimos a tendência dos progressistas. E nós dizemos, rogai por Nossa Santa Mãe de Deus, para que seamos dignos das promessas de Cristo. Tchau. 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 Tchau.